13, pum, fui pro Guarani, fiquei 3 anos, joguei um campeonato paulista, uma taça São Paulo, eu já virei profissional, já fiquei titular do Guarani. Com 15 pra 16, já ganhava 200 vezes mais com meu pai. Pô, já ia no galo de ouro, já fechava a zona pra caralho com 16 anos. Tinha um Passat TL do caralho azul. Caralho. Pô, Passat, puta vida, por isso que eu gosto de carro antigo. Tinha um Passat monstruoso, fera, azul. Gastou um dinheiro então, nessa época. Pô, a coisa mais gostosa do mundo é gastar dinheiro quando você é seu, né? Fiz um monte de merda, mas aí foi indo, foi indo, foi indo e cheguei nessa merda hoje aqui. Tô aqui no Pó de Pá. Ele deu uma resumida de alguns anos aí. Eu dei uma... Não foi? Foi. Foi uma boa resumida. Eu dei uma resumida assim pra dar certo tempo. Deu primeiro jogo até o Pó de Pá. Que merda que foi, não foi? Verdade? Foi foda, não foi? Boa história. Foi uma boa história. Essa foi a história do Neto. Tem que botar no livro aí, pô, essa história. É, meu caralho, velho. E eu sofri, viu, velho, pra chegar onde eu cheguei. Não, mas eu imagino, mas quando você ficou dos 13 aos 16, você ficou morando sozinho no alojamento? Tinha 80, 80, 100 jogadores juvenil ABC, que hoje fala por idade, né? Ela tinha 100, comia no bandejão, caralho. Era muito bom, cara. Tem uns meus amigos até hoje. A gente faz a reunião nossa dos 66, né? Porque eu sou 66, né? Então a gente faz até no terceiro encontro. Até que o Covid agora, a gente não pôde fazer o terceiro encontro. Nós fizemos dois encontros. Um em Laranjal Paulista e outro em Casa Branca. E o próximo ia ser em Pedreira, aqui, das Louças. Não sei se vocês já foram pra Pedreira, mas é um lugar maravilhoso. Pedreira é onde tem os pratos bons pra comprar, né? Isso, pra caramba. Você vai comprar aqui, se lá você compra por... Aqui custa mil e lá custa cem. Aqui é uma cidade incrível. Então meus amigos de fé, Fabinho, Júlio Suman, Carlos, todos meus amigos, Pito, todos eles, né? E eu consegui, desse tempo de 15, foi muito rápido, porque eu fiquei com uns 100 meninos. Muitos viraram viciados em crack, cocaína. Sério? Os caras fumavam maconha. Eu vi cara fumando maconha, vi cara tomando na veia. Porque antigamente os caras tomavam muito na veia. Por isso que as pessoas morriam muito de hepatite. Se passaram... Se ficaram compartilhando a seringa. Isso, compartilha a seringa. Muita gente morreu de hepatite sem saber, né? Hoje eu sei disso porque eu fui me localizar como um ser humano, entendeu? Aqueles que ficaram viciados. Tinha jogadores maravilhosos. Só que eles não tinham foco. Eu sempre tive foco. Tive o olho do tigre, meu. Eu nunca vou falar pra você se eu não olhar no seu olho, sacou? O cara que veio aqui te entrevistar, o cara... É verdade, Mítico. É, não sei o quê. É uma bosta. É uma bosta. Entendeu? Eu nunca vou deixar de olhar no seu olho, no seu olho, Iagão. Iago, né? Igor. Igor. Iagão, caralho. Eu falei que eu ia errar, Cascão? Mas foda-se. Foda-se. A gente pode chamar de algum. Eu joguei em lugar nenhum. Não, eu vou ser o Cleiton aqui. E aí, eu nunca vou deixar de conversar. Eu cheguei aqui, eu cumprimentei todo mundo, cara. Pode ter gente que não gosta de mim. Pode ter gente que não concorda comigo. Mas eu não tenho... Você tem que fazer isso na vida. Você tem que completar as pessoas. Você tem que ser educado. E aí, cara... Muitas dessas pessoas que estavam lá, eu só fui encontrar no primeiro encontro, depois de 40 anos, eu vi pessoas, meus amigos de fé, sem dente, foram presas, viciados em cocaína, maconha, droga, o crack, que as pessoas acham que o crack é mais barato que a cocaína. Mentira. Porque se você fumar 11 pedras, é muito mais caro que a cocaína. Sim. E você fumar uma vez só, é balão. E muitos, muitos... Não sei se eram melhores que eu. Mas tinha um futuro também. Mas, pô, poderiam ter chegado aonde eu cheguei. Então, só que quando eu cheguei lá, eu não fui tratado como... Quando eu cheguei, que você ficou contente, porque você falou que eu sou mais ídolo do que Messi, do que... O Cascão falou hoje pra mim, né? Muito mais. E aí, eu cheguei e, pô, eles ficaram orgulhosos de mim, eles ficaram com orgulho de mim, sacou? Os meus amigos de 45 anos atrás. Caralho. Pô, e aí eu chorei demais quando eu vi o Cajuzinho, sabe? Eu vi os caras assim, o Robertinho, todos eles, e aí o Renzo, os caras todos. E aí a gente formou um grupo nosso. Eu não gosto de... O único grupo que eu gosto é de Calígula, Zizona, Furuba, entendeu? Negócio de grupo, esse zap, essas coisas, eu não suporto essas coisas. Ficar conversando com os outros. Se você ligar pra mim, se você botar um áudio pra mim de dois minutos, um minuto, eu não vou ouvir, eu desligo. Né? É dez, um dia aí, beleza? Dá pra você... Bom, vai vir em casa jantar? Beleza. Precisa contar o que vai ter na sua casa. E aí, pô, a gente hoje é... A gente voltou a uma amizade de 40 anos. Que é onde eu poderia ter sido um cara que não ia chegar onde eu cheguei. Todos os vezes que eu cometi, a Luísa e meus filhos sabem. Quando eu cuspir na cara do Zé Aparecido, os meus quatro filhos sabem o que eu fiz. Então, não tem essa de contar mentira pros outros, entendeu? E aí, eu fui fazendo. E aí, foi aquilo que você falou. Às vezes, a gente que é muito sincero, se a gente fala muito, a gente se fode. Mas é bom a gente se fuder falando a verdade. Do que a gente ser mau caráter. O que tem muito na nossa profissão. Porra pra caralho. E aí, eu fui fazendo.